O que tá rolando ali, hein? Bendita entre as mulheres. O novinho tá lá com as mendigas sex. E isso torna ele automaticamente um mendigo sex. Porque a primeira impressão é a que conta. Vai falar a verdade. Qual que você vai pegar, hein? Eu quero conhecer melhor o Matheus. De que lado você tá? Qual é a tua? A de branco. Ah, Diana Chiquete. Música para os meus ouvidos. Eu vou me apegar nisso pra que a minha amarração faça 100% de efeito. Vai lá trepar com ela. Eu vou falar com... Convida pra batedouro. Peraí, vou falar com ela agora. O que você acha? Calma. Todos são muito curiosos nessa casa. Não dá pra fazer nada de chavado que tem alguém... Opa, o que tá acontecendo? Boa sorte. Vem cá, quero te falar uma coisa. O quê? Achou tão estranho que a Karine chegue pra falar comigo? A fofoca é que o brasileiro achou você muito gata. Adorou você. Diana, fala sério. Eu acho que tem um match perfeito com esse brasileiro. Vai lá. Você pegaria? Ele é bonito. Ele é gato. Ai, não sei se eu gostei, se eu não gostei. Cara, na boa, para. Se eu fosse a metade sensual que você é... Ah, meu irmão. E aí, quem você pegaria, então? Ele. E o Tilly também. É que às vezes eu gosto de todos. Mas o brasileiro é muito melhor. Claro. Muda esse estilo, vai. Tá certo. Renova. É, eu gosto do Tilly, mas como eu fiz um tratado de paz com a Isa, eu vou deixar o Tilly em paz pra que ela fique um pouco mais segura e tranquila. Então, vamos experimentar esse babado internacional. A gente tem que levar bebida de cortesia, como no motel. Eu acho que o Diego pode me ajudar nessa missão impossível. Você pode ou não pode ir preparar um motel? Tá bom. A gente tá levando a sério, realmente. Sem a Diana, sem o novinho, a gente tá ajeitando as coisas pra Isa. Pra que nem o novinho, nem ninguém se metam e ela fique com o Tilly. Um motel mexicano inclui bebida de cortesia up and down, toalha felpuda, um perfume de feromônios. É que ser bruxa é uma atividade 360, cara. Agora sim que se junte o Pacífico com o Atlântico. Olha só. Eu tenho umas boas-vindas pra vocês. Esse ano eu tô fazendo mais missões de caridade que uma primeira dama. Confia em mim. Confio. Eu preparei uma super surpresa. Ah, eu não gosto de surpresa. Eu quero estar pronto pra tudo. O garoto novinho parece um menino de 15 anos, tremendo e todo nervoso. Você não é aquele cara gostosão lá do Brasil? Bem-vindo ao México, bem-vindo. Happy New Year. Bem-vindo ao México. Carime, o que é isso aqui, cara? Tô num motel muito barato. Já deixamos as presas lá na cova e essa história agora se faz sozinha. Tintim pro México, tintim pro Brasil. Sim. Um brinde por Acapulco. Pra Acapulco. E um brinde por esse momento. Por esse momento. O Matheus é um cara tão lindo, é tão respeitador e é difícil estar comigo no abatedouro e não se jogar em cima, né?